Fala galera, beleza? Eu sou o Hard, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo e aqui estamos, meu Deus, com essa maravilha Elden Ring, mano, eu nem acredito que estou jogando esta belezura de jogo, tá? A Bandai se deu pra gente o jogo, então aqui a gente vai fazer uma gameplayzinha dele Eu quero tentar explorar áreas que não tinham lá no Network Test Não que eu vá pra uma área totalmente avançada e dar spoilers, não Mas eu quero avançar uns trechinhos do mapa que a gente não viu no Network Test, tava bloqueado e tal Então a gente vai tentar fazer isso aqui e vambora, né, pra esse vídeo Eu tô meio emocionado, tá? Como vocês podem ver E aqui a gente tem todas as classes do jogo São aquelas classes confirmadas, Samuraizão, o Prisoner, o Confessor e por aí vai, né? Triângulo aqui a gente consegue ver onde tá cada status, tipo, o Confessor ele é mais voltado pra fé E o Prisoner é mais um maguinho, né? Começa com um cajado e com uma rapieira, uma stock O Samuraizão, aí tem o Profeta também Temos as classes aqui, ó, vocês conhecem Eu vou começar The Prisoner Porque eu achei interessante É, como um mago Vou colocar o nosso nomizão aqui Vamos ver a customização, ó A gente tem a customização que a gente pode alterar A cor de pele Alterar rosto e cabelo Eu vou dar uma dica pra vocês deixarem o jogo mais fácil Qualquer jogo da From Software Você vem aqui E coloca Careca Por que Careca? Vocês me perguntam Porque o Careca, ele já enfrentou a batalha contra a Calvície Então ele já tá, tipo, treinado Então ele vai ser muito mais forte que o comum no jogo, beleza? Temos algumas barbas Um bigodinho do pai, mano Meu Deus, o J-Mac Temos algumas opções de barba Vamos colocar a barba de Kratos mesmo nele Se vocês conseguirem ver Os cabelos Deixa eu mostrar aqui os cabelos Eles estão bem mais detalhados que os cabelos de Dark Souls, ó Né? Tá bem mais bonito No comparativo lá, vocês viram, né? Tá bem mais bonito Eu vou só mostrar isso aqui mesmo Mas tem outras coisas Eu não vou perder muito tempo customizando aqui Depois eu vou fazer direitinho Mas, tipo, você pode colocar sombras Se você criar feminino Tatuagens Olheiras Biros de pele Cabelo aqui, ó Por exemplo, você pode colocar tonalidade raiz Fios grisalhos Então melhorou bastante Em relação ao Dark Souls Tem umas coisas bem mais interessantes Mas, enfim Né? Vamos lá Legal que a gente customiza o rosto inteiro Pra colocar o capacete, né? Eu acho que não tem essa opção Mas poderia ter a opção de colocar Ocultar Elmo, né? No jogo Você continuar com Elmo Mas deixando a amostra o rosto Isso é uma opção bem-vinda, né? O que é? O que é? O que é? O que é? A história foram desfazados. Em nosso casa, por meio da fog, os lugares entre nós. Agora, a Queen Marica, a eternidade, não está em que se encontrar. E na noite das Black Nives, Godwin the Golden foi a primeira para morrer. Pessoal, a origem Marica, os demigodos, acreditam as pedras do reino de Elden Ring. A malha tente de sua nova força, a malha tente de novo, a malha tente de novo, a malha tente de novo, O Senhor, o Senhor, se levantou. Uma guerra que leva a abandonamento por maior vontade. Oh, se levanta agora, te tarnidos, te mortos, que ainda vivem. A chamada de long-lost grace fala para nós todos. Horaloo, chieftain das badlands. O ever-brilhante goldmasque. O medo, o companheiro de morte. O lorosão do pão. E o Sir Gideon Ofnir. O Todo-Knowing. Épico, hein? Já tinha visto dez vezes isso aí que vazou, mas é épico. A dublagem, a arte é muito incrível. Essa intro é boa, mas não supera do Dark Souls 1 ainda não. Porque se fosse animada, é superada. o povo de novo, o spit do Gideon. O Brasil será ever de uma unidade paz. É pós, oCra, 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 Para se sentar antes do reino de Elden e se tornar o reino de Elden. Tivemos aqui o anel Começamos essa maravilha, rapaz Eu tenho rapieirazinha, magia, cajadinho, escudo, cajadinho, roupinha Mesmo que o caminho seja fragmentado de certo, reivindique seu lugar pelo Lord Pristínio Como Lord Pristínio Essa aqui é a intro que a gente viu da gameplay da Red Bull lá Então acho que eu já sei o que encontrar, a gente vai encontrar aquele boy maluco lá Capela da antecipação Tem um mapinha aqui com a gente Ó, Eld Tree ali, que árvore benita, minha mega Peraí, pai, calma aí, a gente é jogador Souls, né? Aham Pô Vai que cai, vai que cai, pô Vai que tem uma escada lá pra baixo Uma área secreta Peraí Não tem nada pra cá Acho que é hora de falecer mesmo, né? Ai Opa, dá pra derrotar ele, hein? Até a mana acabar Opa, dá pra derrotar ele, hein? Aham Aham Cara, sem mana, sem curar é muito difícil, cara Você começa sem extras nenhum Agora tô parando pra pensar, eu esqueci de selecionar o item que eu começo o jogo, né? Coloquei qualquer coisa Tá de boa, tá de boa Eu vou recriar o personagem ainda Jogaram nos entulhos da vida, né? Ok Você Seu amigo que você não vê mais um tempo esquema de pirâmide com cavalinho aí Um monte de gente vai pegar esse jogo por esse cavalo aí, ó, vai baixar o jogo por esse cavalo aí Ó o waifu, ó o waifu aí, ó, olha o waifu Casa comigo Brabo Ordem áurea Eu acho que essa aqui é a área que a gente começava o jogo, né? Na network test, se eu não me engano Ah, ganhamos três frascos e um frasco de lágrima, de lágrimas sérias Negócio pra lá, mas acho que não dá pra cessar Bruta da sabedoria aqui Ah, esse aqui é aquele tutorialzinho Eu não vou fazer ele não, tá? Porque é um boss muito simples, só de tutorial mesmo Um chiqueadinho de FPS, né? Faz quanto tá carregando a área Mas vamos logo direto pra Ingrave É igualzinho, igualzinho o... O jogo, né? O network test Tá, isso aqui é... O que eu comentei uma vez num vídeo É tipo uma pedra de farro Você pega esses itens Coloca e desbloqueia aqui Decepadores de dedos Desde PVP A gente vai pegar o cavalo, né? Eu acho que o caminho pra pegar o cavalo é a mesma coisa A gente pega o cavalo Olha, que grande, que maravilha A gente pega o cavalão E vamos partir pra outro rumo, hein? Oh, sim Tarnished, não é? Come to the lands between For the Elden Ring, hein? Of course you have No shame in it Unfortunately for you However You are maidenless Without guidance Without the strength of runes And without an invitation To the round table hold You are fated It seems To die in obscurity Que pena, né? For you, however There is one shining ray of hope For even the maidenless Me Vare Vare Take care to listen Are you familiar with Grace? The golden light That gives life To you tarnished You may also behold Its golden rays Aiming in a particular direction At times That is the guidance Of Grace Ah, isso aí é a orientação Aqui da bonfire A gente dá o caminhozinho Que você tem que seguir, né? Hmm Indeed, it will lead you tarn even if it lead O que é isso? O negócio Tá bom F de dourada pequena O cavaleiro sentinela ainda tá ali, né? Só que a gente vai passar direto por ele Porque Não vou tomar uma surra Se eu enfrentar ele aqui Ó, parece que quando você vai carregar uma área Você sente um drop, sabe? Pode ser que no patch de lançamento Arrume isso, mas Dá pra ver Acho que vocês conseguem ver o drop Que eu vi ali, né? Igreja de Elé Esse é o vendedor que te ia no network test também Mas eu também posso ver Que você não está Depois do meu rosto Então, por que não comprar? Eu sou o Kale Kale O vendedor de uma boa Você sabe Se você puder cair a regra Você deveria comprar Você deveria comprar Uma crafting Ah, é interessante Eu acho que não tinha isso No network, né? Ele fala o item Que é melhor você comprar Ó É caro Mas compra aí Tá, esse aqui é o kit de crafting, né? Ó Tem as receitas de crafting Que a gente tem que pegar E tem esse negócio aqui Calma aí Mostra segredos no jogo É isso que a gente falou no vídeo também Tem isso aqui Ah, não é caro, né? 300 almas Daqui a pouco a gente pega Vamos em direção ali A outra bonfire Porque é onde a mina Dá o cavalo pra gente, né? Aí a gente consegue explorar Mais tranquilo Essa parte aqui Tá bem semelhante Ao teste de rede Que a gente jogou, né? Então era bem o iniciozinho Do jogo mesmo Pegar Hum, papai Primeiro inimigo Do jogo de base, hein? Pobre cavaleiro Vou pegar a carne aqui Acho que os lotos finos Se eu não me engano Era pra fazer flecha Bastante item coletável Opa Essa rapiera Precisa de bastante hitzinho Pra você fazer alguma coisa, né? Tá ali viajando a maionese, ó Ah, uma câmera Sobre as ruínas É, tem uma camerazinha ali mesmo A viajazinha machuca, né? Ali tem um fragmento do mapa, ó Mas primeiro Vamos pegar a bonfire ali Bom que eu lembro Esse caminho aqui todo, né? Fecha de rede Manda um abraço pra nós Tem alguém aqui Acho que não Aqui tinha um gigantão Será que a gente mata ele? Não, deixa eu pegar o cavalo primeiro Acho que vai aparecer aqui agora Eu acho, né? Pela demora Se que sim Waifu Grande Melina Ela chega tipo duas caras numa moto, né? Meu Deus, você é assaltado Ah, os dois dedos aí, ó Ih, tá chovendo Mas você Eu estou com medo A nossa maionese Nuvem ali, né? Eu posso jogar o papel da maionese Colocar as ruínas em força Para te ajudar Em sua situação Você precisa ir ao centro de reação Não é uma passadinha aqui O que aconteceria se eu recusasse? Anel do corcel É, beleza Nosso cavalinho, né? Tá bom E esse 17 Eu posso upar alguma coisa? É, vamos ver se a gente consegue matar o gigante que tem aqui Se não me engano tem um gigantão por aqui, né? Ele cai aqui Olha ele, olha ele Chega aí, meu querido Ai, não Ai, mas já tem que chegar longe, né? Se eu não me engano Ele travava aqui, velho Nessa porta aqui, ó Ei, era para você travar nessa porta aí, amigo Acho que não trava mais, não Passou quase um dozão nele com a rapidez Nossa, sobrou para o soldadinho ali, coitado Ai Ai, me ajuda, mãe Ai, me ajuda, mãe Tô fazendo um soldadinho aqui, a mim Ah Tô ignorando um soldadinho total ali Nossa, vai faltar muito pouco Nossa, matei, velho Eu achei que eu ia de base, hein Mas ele não trava ali Então não dá para ficar matando ele muito tranquilo, não Mas dá para a gente subir de nível, né? Vou subir um pouquinho de vitalidade Mais um tiquinho, acho que a gente sobe mais um nível Matar mais esse cara aqui Subir Tinha um item aqui? Ah Não parece muito que é um baú, não, velho Para do grande Lorde Nossa, massa Ah Vou colocar o cavalinho Vou fazer o seguinte A gente começou aqui Será que a gente consegue explorar para o caminho oposto? Eu acho que para baixo era bloqueado Para a direita Ah, eu não peguei o pedaço do mapa Espera aí Vou pegar o pedaço do mapa Porque aí ajuda nós, né? O mapa está bem ali, ó Então fica tudo cinza Tem que pegar o pedaço de mapa ali Ah É ali, ó Ficando aquele negócio ali Poxa, o outro lá embaixo ia ver, velho Fiquei com medo de não ser o mesmo item, né? Aí ele revela o mapa aqui para a gente, ó Eu quero descer aqui Porque acho que aqui, ó Essas áreas aqui Ela não era explorável Como se a gente acha alguma coisa interessante ali Que a gente faz uma coisa diferente na primeira hora aqui, né? Não precisa Fazer o mesmo caminho que a gente já cansou de ver no Network Test Acredito que a maioria, pelo menos, já cansou de ver no Network Test O Cavalinho é bem mais tranquilo, né? Só que eu não sei se a gente consegue descer daqui, né? Não, não é pra cá, não É pra cá, ó Pra ali, pro pântano E do pântano a gente desce Eu consigo Ih, não consigo soltar a magia do cavalo, não? Ah, eu que apertei o botão errado Ah, mas essa magiazinha até que não é ruim, não Mano, tem alguém gritando muito Que isso? Olha o FFPS Aqui, aqui Tem um Drop Bank Meu Deus Ah, tem alguém gritando lá embaixo, velho Daí daria uma matéria num programa sensacionalista fácil Portal do Inferno foi aberto Eu não vou cair ali não, velho Acho que se eu cair aqui eu morro, né? Vamos embora Ah, pelo sul Eu acho que eu tenho como descer aqui, né? Não, mas aqui é só uma praia Eu tenho que pegar esse caminho aqui, ó Eu acho que eu tenho que ir daqui de cima mesmo Pegar o caminho por aqui, por cima, passar pela ponte E a gente vai lá pra baixo Passando Passando Ai, ai, não Opa Bem pertinho uma da outra Ih, eu tô com um negócio pra upar Deixa eu dar aquela upada básica aqui Preciso de mais ponto de negócio Mais PF, cara Pouca mana Mais de mana do que de vida Não dá nem pra ter aumentado vida aquela hora ali Tá bem certo? Pra seguir a estrada Essa parte aqui a gente já viu Tinha um cavaleiro negro na ponte, né? Tá de noite e ele deve aparecer aqui Vamos ver se ele aparece no... No... Nessa versão aqui Acho que era um vendedor, mas não Ih, determinação legal Esse bicho da cinza da guerra pra nós Ah lá, ele ali, ó Ih, rapaz Ele é um boss aqui, tá? Meu Deus Tá, até consigo tirar uma vida legalzinha dele, mas Já que ele se mexe muito pra acertar isso aqui Ai Não Não, não, não Ah, meu Deus Ai, sai daí Ih, rapaz Acho que aí sujou, hein? Meu Deus, ele caiu também, véi Meu Deus do céu Ai Vou morrer A pessoa ali cai aqui também morre Ai, meu Deus Até no jogo que tem queda alta eu consigo cair ainda Muito bom Bem, eu não vou enfrentar ele agora Agora ele ficou de dia Ah, a gente quer ver Ele não vai aparecer agora Pra cá mesmo Certeza que agora ele não aparece, né? Mas legal Transformaram, tipo, ele em boss Ele não era um boss Ele era um inimigo forte Eu não sei se ele tem o mesmo HP E aí só tiraram e colocaram uma barra de boss Pera Ele não aparece mais Aparece esse cabra aqui Eu acho que ele não aparece à noite, não Meu Deus Não era nem magia que eu queria usar Eu ia bater com a espadinha A magia tira dano, cara O problema é que essa magia que eu começo Eu só tenho essa também Essa magia que a gente começa Ela Ela tem um problema, né? Que é Que o inimigo tem que estar imóvel Cara Falando em magia Eu acho que aqui Aqui, ó Eu acho que aqui tem a NPC que vem de magia Pelo menos no beta tinha Só que eu acho que eu tenho que enfrentar um boss Eu não sei se a gente vai conseguir Vamos tentar Acho que era o cara da cabeça de ferro, não era? Era ele mesmo Oxi Tá, a gente consegue matar ele Eu acho Ai meu Deus Caraca, tem um toco de pedra aqui, velho Sabe o que é pior de tudo? Ah, a gente tem que finalizar ele na mão Bravo Caraca Achei que ia morrer aqui, hein? Agora que aparece uma graça aqui pra nós Vamos ver Se tiver NPC aqui A gente compra até umas magiazinhas Já vai tranquilo Na alegria, né? Ah É maravilhosa Quero aprender feitiçaria pedrilhante, minha filha Feitiçaria dos 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 antigos Dos ET, mano Ah, foi exilada de Rei Lukaia Filha, você é o que eu tenho pra aprender tudo É uma figura Ela tá tão na minha, hein, gente Ela tá na minha Mas eu refuso Calhar o pedrilhante Essa daqui Já ajuda Eu acho Porque ela Se eu não me engano Ela É Aquele cast instantâneo Não é igual a espadinha A espadinha é forte Mas não é instantânea Tem outras aqui, mas Vemos Um gesto Um novo gesto Cadê o gesto? A gente ganhou Uhum Entendo, querida Quando a pessoa fala um monte de problema da sua vida pra você Pô, cara, eu tô ferrado Você só fala isso Ah Entendo Sei como é Para de enrolar, velho Ih, pode usar cavarinha Espera aí, pera aí Espera aí Espera aí de novo Esqueci de equipar a magia, velho Calma aí Ah, eu achei que eu não ia ter slot Só que a gente começa com dois Né Maracinha Maravilha, meu querido Maravilha A gente tem uma magiazinha Depois que a gente precisar A gente pode comprar outra Ah, tem um item aqui Deixa eu pegar Maravilha 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 Era possu, né Então Dá pra abrir o mapa Quando os inimigos Estão aqui em cima de você Deixa eu ver Esse bicho aqui Ele me deu uma coisa Lá Vamos ver se ela me dá mais coisa Aí mais uma cinza da guerra Legal Deixa eu sair desses bichos Filete de carne Ai, eu não consigo abrir o mapa, velho Cara, isso aqui apareceu no trailer Esse trecho aqui Lembra que eles estão lutando E falam Ai, passe no stealth São aqueles demi-humans, né A gente tá quase lá, ó É aqui, ó Vou marcar aqui Pra cá, ó Cara, aqui pode ser legal de far... Não Vou falar que é legal de farmar Deixar os bichos se matando Mas demora muito Os caras tiram muito ou pouco HP um do outro Parece a luta do Dragon Ball Opa, tem uma torrente guiara aqui pra nós Uma ponte ali Ué, é maneiro esse pulo com o cavalo, né, cara Bem, essa área aqui Eu acho que na beta A gente já não tinha explorado, não Ó, tem uns cavaleiros ali E... Plagumentos de luz Isso aqui é aquela ponte Se eu não me engano Ela vazou E tem um inimigo com aquela cabeça ali Que a gente enfrentou Igual aquele boss Porque aqui ele vem como inimigo Se eu não me engano Pra cá não tem nenhuma bonfire, né Ixi Parece um pouco resistente, né A rapina também seja boa Opa Isso aqui é boss, cara Só que eu não sei se a gente consegue peitar, não A gente tenta Vamos ver se é algum boss diferente Ih, é aquela dançarina, né Pô, mas aí ele esquiva de todas as magias, cara Aí não dá, pô É a única coisa que eu tenho Ah, não acertou ele, velho Ele tava em pé e abaixou a magia e passou por cima Tá, esse boss é um pouco forte E não é muito bom usar magia contra ele Ah, a gente toca de marica é o checkpoint, né Vamos ver Eu não lembro onde a gente tava Mas é fortinho o bicho, né, velho A gente foi pra onde ele tava, né Tá, beleza Vamos seguir aqui Eu não vou enfrentar ele, não, cara Um bicho forte da disgreta Com o guerreiro, talvez ele seja um pouco mais tranquilo Porque eu acho que no beta a gente enfrentou ele Eu acho que eu vou vencer ele Ele não é extremamente forte Mas de mago, pelo menos Pode ter um castelinho Ih, não, não tem aquele bicho na ponte, não, pô Que isso? Ah, é aquele negócio ali, ó Caraca, maluco A gente vai ter que passar correndo ali As magiazinhas aqui são boas, cara Mata com dois hitsinho de começo, assim É legal, velho Meu Deus, mata um amigo dele Bora, corre, pai Ah, espada de pedra Acho que é esse aqui que usa pra você liberar o negócio lá Você liberar a península das lágrimas Do cavalo Eu tenho manilho de correr no R3 No L3 Ih, não vai crescer Ih, ela é certa, velho Ih 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 Irina, mané De Morn também Goddark Souls, cara O design dela eu acho que é diferente O cabelo dela eu acho que não era É porque ela usava uma túnica, né Caraca, velho Ih, ó NPCs de Dark Souls por aqui, hein Ele diz que é o seu cargo Como comandante Eu... Eu sinto que os servidores são full wrath Eles têm desde que venham para todos os companheiros que eu escapi com Eu sinto que não é diferente do castelo, por favor Você gostaria de levar uma carta pro pai dela? Eu só desejo que ele escaphe Mesmo se ele... Eu só quero que ele... Vamos, vamos entregar a carta, Irina Só falta o pai dela ser o Aegon, tá ligado? Mas acho que não é não Mano, muito legal, cara Pra quem quiser Calma aí, não consigo abrir o mapa Não tem inimigo perto Tá com música de batalha Não consigo abrir o mapa, cara Meu Deus, é irritante isso Deixa eu ver se eu me esconder aqui Eu consigo Quero mostrar no mapa pra vocês onde ela tá É, difícil abrir o mapa Legal, cara Muito legal isso Ó, cara Eu não consigo abrir o mapa Meu Deus Ai, tem um gigantão aqui, velho Tá cheio de bicho aqui Deixa eu pegar um itemzinho E meter o pé O item aqui Eu preciso achar um local de graça Que a gente luta com esses caras aqui Mas eu quero mais mostrar o jogo pra vocês Então tá de boa também Legal, cara A Irina ali Fiquei meio emocionado Ai, meu Deus Ai, meu Deus Guerra dourada Disparo poderoso Depois eu vou dar uma olhada Nessas paradas aqui Já vem bastante Na cinza da guerra Se logo no começo Já pegou três Ah, não tem nada Eu queria uma bonfire por aqui, cara Ah, agora eu consigo mostrar o mapa E aqui a gente nem desbloqueou ainda É que depois dessa ponte Ela tá por aqui Só vocês descerem o mapa Eu só não sei se essa área aqui é avançada Opa Só não tenho certeza se essa área aqui Ela é muito avançada É uma torrente pra lá pra cima Ah, beleza Se você tá aqui a gente tá de boa Tem uma coisa de fazer Aí mais um desses vendedores aqui Eu não sei Vem de uma armadura De escamas Bonita parece, né A gente tá pobre Amiga, a gente é pobre Vamos ver o que tem pra cá Poxa, dá pra subir aqui Caramba Opa É um escudo de tartaruga Legal, velho Só que deve ser extremamente pesado Tipo, o meu tem 2.0 É 1.5 não é extremamente pesado Assim, não Dependendo da classe aqui é leve Ah, eu consigo até rodar Rolar bem ainda Escudinho legal, velho Escudinho bem legal Essas 14 de força, né Volta pra nossa realidade Acho que não tem mais nada Acho que era só isso aqui mesmo Uma construção ali Torre pedrilhante de Odíris Tô capi Ih, rapaz, sujou Juivaram mas me ignoraram Eu achei que as magias Ela gasta mana Mas a mana não é tão Gasta tão alta não Acho que Mais pra frente Quando up a mana Fica de boa Tem que colocar uma pedra aqui Acho que eu peguei uma pedra, né Procure 3 feras sábias Ih, deve ser algum puzzlezinho Tá Eu acho que eu posso marcar, né A gente marca aqui Tipo, tesouro, ó Depois a gente vem Uma boa estratégia Só descer aqui Ai, meu Deus Acho que eu desci errado Não, segura, cavalinho Aconteceu a queda E era pra pular em cima Desse negócio Porque senão morre É, vamos dar mais uma explorada Ver o que tem pra cá Ih, rapaz Será que o castelo é esse aqui? Que ela falou Ah, tá Isso aqui é Mapa Meu amigo O que é aquilo? Meu Deus Tem um gigante ali, velho Tá, a gente liberou o mapa Só que eu não consigo abrir Porque o gigante detectou a gente E, rapaz O que é isso aqui? Ah Descansou Isso aqui é pra gente Chupar os estes dos fleques Já teve mais um, então Ui Isso Tu raspou muito, cara Meu Deus do céu, cara Esse gigante, velho Que isso? Amigo Eu não vou lutar com você, não, velho Ah, mas ele usa flecha, né? Ai Acho que se eu usar magia aqui É mais interessante Mano, essa magia aqui da espadinha Ela é muito boa, tá? Porque você consegue usar Você consegue usar ela E depois que você usar Você se movimenta, sabe? Beleza, né? Um neozinho aí, ó Fecha grande Interessante Ah, deixa eu ver o mapa Que a gente liberou, né? Porque essa área aqui Eu não tinha explorado ainda Também não vi ninguém explorar, não Olha lá É bem grande, né? A gente tava aqui, eu acho Parece uma Austrália isso aqui A direção aponta pra lá Mas eu, curioso, né? A gente olha tudo Vamos dar um padinho Nos nossos extras Fascos Ficou na carga Não tem mais Não tem mais Ficou com quatro E uma Depois eu Se eu pegar mais uma Eu vou Eu vou colocar no Mais uma carga de Fértil de magia, né? Mano, só ter encontrado a Irina Já foi da hora Essa primeira gameplay Falei aqui, velho Fiquei bem feliz Ah Castelo Morne, velho Caraca, aí, ó Dark Souls É o The Ring Mesmo universo Confirmado, velho Essa área aqui A gente viu Tem um trailer dela Cara, vai ser complicado Passar aquilo ali Cheio de bicho, né? Meu Deus, cara Cachorro é um bicho Insuportável Olha lá, olha isso A gente enfrenta gigante Dois gigantes A gente enfrenta E derrota Chega o cachorro Ele te destrói, cara O cachorro é bizarro, né? Dark Souls Ele é bizarro Ele consegue ser mais forte Que um gigante Não faz tanto sentido isso Mas tudo bem, né? Vou chegar atacando Magia neles, velho Meu Deus do céu Tá maluco Cachorrinho praguento Opa Eu nem deixei uma coisa Ali pra baixo do elevador, né? Dark Souls Geralmente tende a ter Essas paradinhas Brabo Brabo Eu me vim dar de você, cachorro Achei que tinha outro aqui Achei que tinha outro aqui Terra de Forja Eu podia ter ocupado Meu boneco, né? Com essa alma aqui Terra de Forja 2 Dá pra ocupar as coisinhas, né? Tem que voltar lá naquela bigorna Cara Cara Complicou passar aqui, hein? Não pode usar cavalo No X1 Isso aqui não vale a pena Só que eu tô ouvindo um barulhinho de luta aqui Aqui do lado, ó Tem um gigantão ali também, velho Eu acho que essa área aqui é um pouco overlevel ainda pra mim É, bichinhos Fiquem quietos aí Gigantinho Fica quietinho Fica quietinho Quietinho, hein? Não vim procurar confusão, não, pô Sem condição de lutar com esse cara aqui Ih, tem um item ali Que susto Esses bichos é muito feio, velho Isso aqui é o que a gente viu no trailer Eles são no trailer, não Na gameplayzinha lá Os bichos são rupilantes Bem, eu tô achando que a gente tá numa área um pouquinho level alto pra nós E acabou nossa magia, né? Então a gente tá literalmente ferrado, bicho Tem um ali em cima, cara Olha isso Meu Deus, tem dois Mamã Tem três Eu acho que aqui sujou pra nós, né? Meu, cara Deixa eu dar voa Difícil, hein? Oi Esse ripostezinho aqui, ele é muito bom, cara Ele defende e faz, né? Olha, arco curto do bastardo A gente tá muito under level aqui, cara Tem um caminhozinho pra cá Tem outro caminho ali com os bichos voadores Porque eu acho que eu não quero ir pra lá Eu não quero ir pra lá, não, velho Eu vou apanhar, eu vou morrer muito ali Opa Opa Aí sim, pai Aí sim Aí eu vi vantagem, hein? Dá uma upada nesse boneco aqui Colocar mais em mente, né? Vou cortar dois níveis só, velho Finalmente em mente, então Fez mais barra de mana Mais bonito, hein? Ah, tem que ver Uma praiazinha ali Eu acho que eu sei que tá ali Com o barzinho que eu vi Ai, não Meu Deus, tô vivo Meu Deus, cara A altura de Dano de queda Aumentou muito, cara Aumentou muito, muito, muito Com licença, pessoal Beleza Tranquilo Chega aqui Opa Dano de queda Tá mínimo mesmo Volta aqui Volta aqui Volta aqui Ah, velho Ele morreu, né? Não me deu nada, não Tem uns bichos ali embaixo Vamos ver Vamos ver, pai Ui, velho Já caí aqui Ali 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 não há dano de queda Que segure, pô Interessante Como a gente tá precisando Usar o stealth, né? Aqui Pô, se eu fosse enfrentar Aquela horda de bichos lá Não dava, não, cara Aqui é bem Dark Souls, né, cara? Acho que a gente já pode até Upar a nossa arma Depois eu vou dar uma olhada Já tem um bicho ali embaixo, né? Dois Daqui Ai, meu Deus Acho que daqui eu mato Três, né? Ah, é rato É rato? É um rato Ui, pegou Não pega, não Beleza Foram todos 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 Imagina se eu cair aqui Achando que eram aqueles dois Só Já era, né? Era bem esse chicotinho Que nós pegamos, hein? Opa Opa Me gusta Me gusta mucho Eu acho que tem bastante Local de graça, né? Bastante bem espalhado Mas eu acho que essa área aqui Ela não é avançada, né? Ai, por que eu espelhei até amanhã? Era pra avisar Ah, pra upar o boneco Mas quem não é? Cara, eu vou pegar Eu vou Não, esse também não Eu vou colocar dois, cara Até pra isso fazer falta Eu quase não tô me curando Mas tô usando muita magia Ih, rapaz Ele tem boys, hein? Meu Deus Tô com medo Eita, todo mundo dormindo O bicho tá num ronco eterno Só pegar esse aqui, amigo Com licença Obrigado Falou Era só isso mesmo Era só isso mesmo Quero papo Meu Deus Fiquei com uma pena nas costas Vamos tentar enfrentar esse boys E morrer pra ele, né? Sobviamente Esse boys Eu acho que eu sei qual que é É porque ele já saiu num trailer Então não é spoilerzão, não Podem ficar tranquilo Que ele tá com medo de spoilers aí Um boys que apareceu Numa gameplay do início do jogo Só que eu não sabia Que era esse castelo aqui, né? Esse dano de queda É maravilhoso, velho Ali, ó Eu ia por aqui pelo lado Pra ver o que acontecia Mas eu ia cair ali Que feio Vamos lá É aquele boy mesmo É aquele boy mesmo É, vamos fazer isso aí Pô Ele não tá vindo pra gente Você pode elogiar, né? Acho que vazia Eu precisava de mais um pote Acho que vale a pena aumentar menos ainda Ah, assim, ó O que é isso? É aquele boy? É... E aí E aí E aí E aí Vou fazer uma bom pariria. Brabo, uai. Finalizando o vídeo com chave de ouro, vei. Vamos ver essa arma sua antes. Espada grande com lâmina enxertada. É uma espada, tipo, feita de várias outras espadinhas, parece. Interessante, né, cara? Espada pesada. Legal, né? E bem, meus queridos. Encerrando por aqui, deu uma horinha certinha aqui na nossa gameplay, cara. Foi bem redondinho agora, né? Interessante, eu gostei até dessa classe, ela é boazinha. Dá pro gasto. É isso, guys. A gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Eu ainda não sei se eu vou fazer uma parte 2. Se vocês quiserem, deixem nos comentários. A gente pode gravar uma parte 2 desse vídeo. Eu não sei se eu vou fazer uma saga do Ringo ou algo do tipo, mas, enfim. É isso. A gente não encontrou o pai da garota, né? Acho que a gente vai ter que explorar mais isso aqui, que eu acho que ele deve estar por aqui. Mas, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijão. E fui! Jogo maravilhoso, lindo, belo.